Fala, galera! Eu sou o Kaique Pereira e faço o Isaac de Escola de Gênesis. E eu sou o Henrico Cardoso e eu faço o Guto. Oi! Eu sou o Cauã, que faz o Otto na Escola de Gênesis. E eu sou a Pietra, que faz a Drica. E hoje a gente vai fazer o desafio das três coisas em cinco segundos. O clube vai lançar um tema e a gente vai ter que falar as três primeiras coisas que vierem na nossa cabeça nesse tempo. E só um detalhe, essa brincadeira faz parte do movimento Junta Ele, que foi criado com o propósito de inspirar todos nós a nos juntarmos e colaborarmos para um mundo melhor. É pra perceber que juntos somos melhores e tem várias coisas pequenininhas que a gente pode fazer e se ligar por aí. É cuidar do seu cachorro. Cuidar das plantas que você encontra no caminho. Cuidar das pessoas que você ama. Simplesmente cuidar das pessoas. É pensar junto, brincar junto. É curtir um passeio com a família. Um cinema com os amigos. Trocar ideia, dizer que ama. É compartilhar. Cuidar, celebrar. Conectar e cultivar. E pensar que o Brasil é grandão e tem um monte de gente diferente de você por aí. É perceber que juntos somos melhores. Então tudo isso é Junta Ele. E que maneira melhor de colaborar se não brincando, não é verdade? Vamos nessa. Vamos lá. Três comidas para compartilhar no recreio. Maçã. Sanduíche de atum. E banana. A bolinha de queijo, pipoca e salgadinho. Três brincadeiras para fazer junto com a galera. Amarelinho. Bico-esconde e pega-pega e amarelinho. Pular cordas, esconde-esconde e pega-pega. Três coisas que ficam melhor misturadas. Sorvete com recheio e hambúrguer. Com queijo com batata. E ketchup. Eu ponho batata no meio do hambúrguer, fica muito bom. Sorvete com batata frita. Batata frita com doce de leite e picles com sorvete. Picles com sorvete, velho. Três sobremesas com chocolate. Bolo de chocolate, sorvete de chocolate. Sorvete de bologs. Que é creme com chocolate. É verdade, é verdade. Mousse, bolo, sorvete. Três parentes que não sejam seus pais. Primo, meu tio e minha avó. Avó, tio e primo. Três coisas que fazem rir. Stand-up. Piada e... Filmo de comédia. Na verdade, acho que o que menos fazia é stand-up. Ah, palhaço. Calan, otto. Palhaço. Mas os três são iguais, gente. Decadeira. Três personagens do EDG que você chamaria para um desafio relâmpago. Guto. Tesla. E Otto. Ah, Otto, Klaus e Mirna. Três coisas que você pode trocar com um amigo. Figurinha. Boné. Camiseta. Mas se tiver com asa, nem rola. Com asa. Salgadinho, comida e televisão. Três passeios para fazer no final de semana. Ir à praia, ir ao parque e nadar na piscina. Passeio, nadar na piscina. É. Parque, cinema e praia. Três coisas para levar para a praia. Guarda-sol. Guarda-sol. Brincadeira. Brincadeira. Baldinho, é... Brincadeira solar e bola. Três coisas para fazer em família. Assistir um filme. Festa de Natal. E fazer uma janta. Fazer a janta. Almoçar, jantar e assistir TV. Três invenções que você faria na EDG para melhorar o planeta. É um dessalinizador de água. A horta do Nico. A horta do Nico. Nossa senhora. Cuidar das pessoas da rua. É... Acabar com a... E cobertor super... Ah... Não, gente. Não, não, não. Três invenções para melhorar o mundo em cinco segundos. Essa estava mesmo, gente. Essa aqui tem que pensar bastante. Três coisas que vêm na cabeça com a palavra junta-e. A juntar, compartilhar e brincar. Ah, juntar... Clube, amor, diversão. Nossa senhora, mas essa menina tá muito boa. Três coisas que você gosta na pessoa que está ao seu lado. Senso de humor. Inconveniência. E de cara de pau. A... Risada. A simplicidade com o cabelo e a beleza. Três lugares que juntam todo mundo. Casa da avó. Escola. Praia. ETG, parque e escola. Acabou? A gente foi muito bem, eu acho. Mate. Então, no fim das contas, o que que deu? O que será? Deu certo? Rolou e... Fomos no aborê. Sim. 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 Claro, com essa dupla não tem como não conseguir. Selos, junta, ê! Ah, garoto! Conseguimos. É isso aí. Muito bem, muito bem. Trabalha aqui. Parabéns eu mesmo, Micaíque. Esse aqui, ó. Não tem pra ninguém. Abacaxi, por causa de uma pergunta. Uma pergunta. Melhor que nada, né? É isso, pessoal. Abacaxi, a gente pode cortar, dividir ali, comer. Grelhar. Abacaxi grelhado é uma delícia, galera. Nunca comi. Eu tô com foda. Ah, gente. Pelo menos não é só o troféu que conta. Sim, é brincadeira. Abacaxi é mó delícia. E você aí de casa? Acha que mandaria melhor que a gente? Pra quem você lançaria esse desafio? E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos, com a sua família, com o pessoal que você conhece aí. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.